Primeiro sério. A primeira série, já contando a primeira série. Segundo sério, ele aumentou o peso, 12 repetições. Terceira série, aumentou o peso, 12 repetições. Quatro séries, ele aumentou o peso, 13, 12 repetições. Falei, ó, cheguei lá e falei, Tiago, quantas séries você fez? Ele falou quatro. Falei, não, Tiago, você fez uma. Não tá tudo, hein? Sem conversa, né, Cris? A agudação já morre ali na quarta, já, mano. Aquele jeitão, aquele modelo. Aquele modelo. Nove, mais 60. Não, 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 não. Onde? Não, não. O que é isso? O terceiro sério é a mesma coisa, eu aumento a carga e vai 15, até ele aguenta né? E na última série eu aumento mais a carga e eu vou tentar de novo para ele chegar nas mesmos repetições que queria dar para o último e ele consegue. O que é isso? 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 O que é isso?